Salve, salve para você nesta sexta-feira à noite. Olha que sexta-feira foi bagunçada e a expectativa da estreia do Parazão. E eu cantei a pedra aqui no nosso canal. Lembra que no início da semana eu disse bomba, porque o Paragominas brigando no SCJD deu entrada no pedido da suspensão da abertura do Campeonato Paraense. É o nosso assunto nesta sexta-feira. O Rêmio Paysandu farão amistosos no sábado e no domingo, já que não teremos jogos oficiais pelo Campeonato Paraense. Dá uma conferida para a gente atualizar no Tomazão TV, para você que está ligado, para você que é inscrito. Se ainda não está inscrito, é só ir no botãozinho aqui embaixo, acionar o sininho e deixar o like para valorizar o nosso conteúdo. Mas eu cantei a pedra, não vai ter Parazão. Suspenso? Vamos lá, vamos saber por quê. É isso aí galera, eu cantei a pedra no meio da semana, quando o Paragominas deu entrada, pagando as custas do processo, pedindo o bloqueio de todo o patrocínio das verbas do governo, pedindo o cancelamento da abertura do Campeonato Paraense, a galera não estava levando muita fé, embora eu até achasse que nem iria acontecer. Mas no fundo, no fundo, estava tudo muito escrito que a coisa ia feder, como fedeu. E o Paragominas ganhou, através do STJD, do Superior Tribunal de Justiça, essa liminar, cancelando a abertura do Campeonato Paraense, causando um prejuízo enorme. Inclusive a federação soltou a nota, agora no início da noite, prejuízo de mais de 150 mil com relação à logística, porque o Independente já estava em Belém, o Bragantino viajando para Belém, e obviamente com o deslocamento das equipes para o interior do Estado, e contando também com a logística da própria federação, dos órgãos públicos, que se mobilizariam para a rodada inicial do Campeonato Paraense. Realmente, uma situação muito delicada, que vem se arrastando desde o final do Campeonato do ano passado, de 2022, e com o recesso do TJD Paraense, a coisa ficou mais complicada, porque o problema foi todo aqui, e o pessoal não estava levando fé, e o Paragominas brigando com a irregularidade de jogadores do Bragantino e do Águia no Campeonato do ano passado. E agora, o Campeonato não vai começar. Tamanho do prejuízo, dos ingressos vendidos, lógico que as diretores de Remi Paissandu já se pronunciaram, o torcedor não vai ter prejuízo, vai valer para o primeiro jogo do Campeonato, quando realmente for começar, quem comprou o ingresso, guarda o ingresso, que o ingresso vai estar valendo. E aí, Remi Paissandu tiveram que mudar as alternativas. Mas eu tenho a palavra do presidente Fábio Bentes, que fala a respeito dessa situação, do tamanho do prejuízo, não só para o torcedor, mas principalmente para os clubes. E o Remo, principalmente, Paissandu nem tanto que vai jogar só a terceira fase da Copa do Brasil. Mas o Remo, com esse adiamento, pode ter jogos aí em cima de jogos, encurtando o número de datas do Campeonato Paraense, e os jogadores e os torcedores. Com tantos jogos, acaba sendo prejudicado. Fábio Bentes, aqui no Tomazão TV. A gente lamenta, né, esse tipo de situação ter acontecido, né, acho que isso atrapalha todo um planejamento para o ano, né, a gente tem um calendário que precisa ser respeitado, o Paraense já não utilizou a primeira data do calendário disponibilizado pela CBF para os campeonatos estaduais, a gente já ia começar na segunda data, ou seja, a gente não tinha margem de espera, de sobre, e agora a gente vai ter que adiar mais uma semana. Isso provavelmente vai fazer com que monte, as outras competições vão acontecer de forma paralela, Copa Verde, Copa do Brasil, enfim, com o campeonato estadual, e isso vai atrapalhar, porque a gente vai ter um desempenho comprometido em virtude do excesso de jogos em pouco tempo, que provavelmente vai acontecer, né. Espero que a solução seja feita o mais rápido possível, me interesse saber que é um tema que já poderia estar resolvido, é um tema ainda do campeonato para a Anse de 2022, mas eu espero que agora, com essa situação limite, que seja resolvido o mais rápido possível, quem tiver que disputar o campeonato para a Anse que fique, e que as coisas possam persistir, porque a gente não pode pagar por um erro que não. É isso, é aguardar agora, porque o pleno do STJD ainda vai julgar o caso do Paragominas, e enquanto não for julgado, não está nem marcado ainda. A federação vai tentar ainda um recurso na próxima segunda-feira, para tentar, pelo menos, começar a competição, para que se dê início à competição, e aí ver o que vai acontecer. E olha que eu cantei essa pedra, há algum tempo atrás, vão acabar colocando 14 clubes, que até o Carajás pode ser beneficiado, e entrar na competição. Mas já é demais. 10 era o máximo que poderíamos aceitar. Aí passou para 12 em função daquele problema anterior. E agora pode ir para 14. Se for para 14, cai em 4. Para mim, é a solução que tem que ser dada pela federação. O Remo joga amistosamente contra o Bragantino, neste sábado à tarde, 17 horas, seria no mesmo horário do jogo com o Independiente, e o Paissandu às 10 da manhã, domingo, contra o São Francisco. 10 reais o ingresso para o torcedor prestigiar. O Remo no sábado e o Paissandu no domingo. Mas o prejuízo é incalculável e triste futebol paraense em função de todos esses acontecimentos. Lamentavelmente, é o que tínhamos. Abraço. Vamos aguardar quando começará o Parazão 2023.